Hoje, segunda-feira, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2018. Nós estamos aqui no centro da cidade, agora na Lojas Gazim. A gente vai conversar com o Fabiano, que é um dos gerentes aqui da Lojas Gazim no município de Rolim de Moura, que vai levar para você, trazer para você uma mensagem também de final de ano de 2019. Fabiano, enfim, 2018 chegou ao final e com você está a Gazim, cheio de promoções e foi um ano incrível para vocês também. Exatamente. Obrigado, Mário, pelo espaço aí. E para começar, quero desejar a vocês aí que nos assistem toda semana na televisão um feliz ano novo, um feliz 2019 e quero sim agradecer a vocês clientes que nos presenteiam com a sua presença, que nos presenteiam acreditando na nossa equipe, que nos presenteiam comprando os nossos produtos, pagando o carnezinho aqui na nossa loja e eu quero mesmo agradecer pelo ano de 2018 aí, foi um ano maravilhoso para a Gazim, foi um ano maravilhoso para vocês clientes que aqui adentraram em nossas lojas e desejar um feliz 2019, que vocês tenham muito, principalmente saúde, que todos os sonhos de vocês possam se concretizar. Fabiano, 2018 fechou com chave de ouro, 2019 então vem bombando novamente. Exatamente, 2019 temos aí um ano político promissor pela frente aí, então a Gazim está se preparando aí para fazer um ano ainda mais especial que 2018 e contamos com vocês aí para estar junto da gente nesse ano 2019, participando de promoções, visitando as nossas lojas e consequentemente economizando e levando produtos de qualidade para dentro do seu lar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.